Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês essa linda plantinha, essa flor maravilhosa. Olha como ela é linda! O nome dela é Rosa Louca. Eu acredito que eles deram isso não, porque de manhã ela está branca, à tarde ela vai estar bem rosinha. À tarde eu vou mostrar para vocês a cor que ela vai estar, vai estar totalmente diferente. Essa rosa é uma planta de clima originalmente nativo do sul da China, mas atualmente a gente encontra ela em todos os continentes. O nome científico dela é Hibiscus nutabillis. Tem alguns nomes populares também, que eu vou citar alguns. É Rosa Louca, né? Amor de Homem. Não sei porquê, né? Talvez é porque ela muda, né? Mudança. Aurora e Malva Rosa. Gente, a primeira floração dela, olha quantos botão, vários botão. Muito botão. Vou abaixar aqui, ver se eu consigo mostrar para vocês quanto botão, olha. Ela é um arbusto, ela pega por estaquias. Você pega um galho dela, um galho bem maduro, né? Um galho mais aqui embaixo, aqui sim, um galho mais. Aí você faz, a planta é ela. Se você quiser plantar em vaso, mas só que ela fica um arvoredozinho. Muito linda ela. Perfeita. Minha Rosa Louca. Nossa, eu tinha podado ela, porque ela estava muito na sombra. Aí eu tentei tirar o galho dela, podei ela e tentei colocar ela, colocar outros galhos dela no lugar de mais sol. Mas aí ela não pegou, não, o galho que eu plantei. Acho que o sol foi muito. Deveria ter plantado numa vasinha separada, né? Na sacola e depois ter colocado no sol, né? Mas aí como foi podado o meu pé de manga aqui, aí agora o sol bateu nela. Aí como ela tem sol, ela começou a florir. Porque as plantas, gente, mesmo aquelas plantas de sombra, elas gostam de um pouquinho de sol. A gente, quando está começando, a gente não entende muito bem. Eu custei, estou aprendendo ainda, né? Custei aprender. Eu pensava que planta de sombra tinha que ficar totalmente a sombra, realmente. Mas, mesmo assim, tem que pegar um solzinho filtrado para poder ela florir. Aí depois que ela começou a pegar sol, ó, ela floriu e está linda. À tarde eu vou mostrar para vocês como que vai estar a cor dela. Vai estar rosinha, rosinha. É, mas de tardezinha eu faço, eu mostro, vou mostrar outro vídeo para vocês. Aí como ela vai estar rosa. Muito linda. Olá, gente. Olha, é 11h30 agora. Olha a cor que está a rosa. Está rosinha clarinho. Quando for mais tarde, eu vou mostrar ela para vocês novamente. Vai estar um rosa mais escuro. Olha que rosa linda que está. Muito linda. Mais tarde eu volto novamente. Oi, gente. Olha, agora já é quase 5 horas da tarde. Olha que cor mais linda está a minha rosa. Gostei para vocês desde o começo, desde manhã. Ela branquinha. E agora ela rosinha. Muito linda. Foi muito bom filmar falando um pouquinho dessa rosa para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe o like. Comente aí o que vocês acharam dessa linda rosa. Se vocês gostam de plantas. Se tem algumas plantas nas suas casas. Comente aí. Vou ficando por aqui. Deixando meu beijo para todos que acompanharam este presente momento. Continue assistindo os meus vídeos. Deus abençoe vocês. Que acompanham os meus vídeos. Um beijão. Fica com Deus. E até os próximos vídeos. Com a permissão de Deus. Tchau. 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 Obrigado.